Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Onde está a CIA no Brasil? Antes de começar o próprio tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, tem um famoso trecho de uma entrevista do Brizola, que o Brizola, com aquele jeito irônico, maravilhoso dele, e o Brizola pergunta, onde está a CIA no Brasil? A CIA, a agência de inteligência e espionagem dos Estados Unidos. Aí a Brizola fala, antes do golpe de 64, a gente sabia onde estava, estava na Embaixada dos Estados Unidos, estava não sei onde, está onde está a CIA no Brasil. A provocação do Brizola, feito no pós-ditadura já, é uma provocação sobre a interferência e atuação dos serviços de inteligência dos Estados Unidos no Brasil. E a gente sabe que essa atuação existe. A gente sabe que a CIA, que é a maior máquina de espionagem do mundo, a maior máquina de espionagem de vigilância do mundo, junto com outras agências dos Estados Unidos, do imperialismo, como a NSA, atua no Brasil. E aí, o caso recente da prisão de supostos terroristas ligados ao Hezbollah, escancara isso. A Polícia Federal foi informada pela CIA e pelo Mossad do Serviço Secretos Israelense em um negócio que é uma comédia pastelão, que é falso, do começo até o fim. Um negócio que, inclusive, eu vou adiantar isso aqui, e aí no futuro, quando isso for revelado, eu vou ter a prova. Gente, isso foi a armação do Mossad, viu? Eu aposto com vocês que foi o Mossad que infiltrou gente se fingindo libanês, se fingindo terrorista, se fingindo não sei o quê e tal, para recrutar esses brasileiros, para formar provas a partir de conversas estranhas, para fazer depósitos, inclusive depósitos bancários, que são rastreáveis. Tipo assim, gente, é um negócio surreal alguém acreditar que, tipo, tem uma conspiração internacional, essa conspiração internacional vai ser feita por conversa do WhatsApp e por depósito bancário rastreado, tá ligado? Galera, galera, é tudo feito para gerar provas, né? E provas facilmente rastreadas para criar o escândalo, tá ligado? Então, assim, quando isso for revelado, eu já cravo de agora, isso foi obra do próprio Mossad para criar esse fato político, que foi deixado na manga quando precisasse. E aí, o momento em que, né, finalmente estavam aumentando as vozes críticas no Brasil contra a postura de Israel, que estava sequestrando os brasileiros, retendo eles em Gaza, e aí, nesse momento, no auge da tensão, pô, solta a bomba. Então, claramente, assim, uma ação que foi... A Polícia Federal foi manobrada, né, como um patinho pelo imperialismo a partir das suas agências de espionagem, né, a partir da CIA e do Mossad. E eu acho que, gente, isso é o enésimo episódio que revela como o Brasil não tem sistema de espionagem e de inteligência que garanta a soberania nacional. E aqui vamos fazer um debate, um teórico rápido. Veja, no mundo imperialista, que é isso que a gente vive, todo país precisa ter um sistema de espionagem de informação enquanto informação fuderoso, eficiente, qualificado, que proteja a soberania nacional do país, que consiga impedir a atuação desestabilizadora de agentes estrangeiros, que consiga impedir as tramas de golpe de Estado, que consiga impedir espionagem industrial aos ramos mais dinâmicos e mais promissores da economia, que consiga impedir espionagem do governo, que consiga impedir vazamento de informações, que consiga impedir coisas básicas, como fazer com que algum funcionário, sei lá, do Itamaraty ou do Ministério da Economia, ou do Ministério da Defesa, ou de qualquer área minimamente sensível, seja recrutado como informante ou como operador político dos interesses de potências estrangeiras, particularmente o imperialismo. E a gente não tem isso, né? Eu não vou entrar num longuíssimo debate sobre a nossa ABIN, mas fundamentalmente a ABIN, como todo aparelho repressivo do Estado burguês no Brasil, ela está muito mais voltada para a guerra ao inimigo interno, que é o sindicato, que é o militante, que é o MST, que são os movimentos sociais e por aí vai, do que a soberania e a defesa do país, né? A gente teve episódios recentes em que a presidenta Dilma foi espionada, em que a Petrobras foi espionada, em que o Ministério da Minas e Energia foi espionado, e a gente, de fato, não tem soberania, a gente não tem capacidade na prática, a gente não tem capacidade na prática de impedir que órgãos dos Estados Unidos, como a CNSR, como o Mossad de Israel, por exemplo, atuem no Brasil. A gente não tem capacidade de defesa. Então, no mundo imperialista, se você não tem capacidade militar de defesa, se você não tem um plano, uma política nacional de defesa e eficiência, se você não tem capacidade de inteligência e contra-inteligência eficiente, e, dentre outras coisas, você não tem soberania nacional. Bom, fato, fato, é isso. Acabou. Você não tem soberania na prática, você não autodetermina seu destino na prática. E o imperialismo, ele... Uma das coisas que ele mais desfruta, um dos elementos fundamentais para manter a dependência, é que, historicamente, os países de capitalismo independente basicamente não têm sistemas de inteligência e contra a inteligência eficientes. E aí não tem por uma série de fatores históricos, por uma série de fatores estruturais, mas é muito fácil aqui conspirar, é muito fácil fazer uma lava-jato, é muito fácil organizar um golpe de Estado, é muito fácil cooptar setores das forças armadas, é muito fácil você fazer espionagem industrial, é muito fácil você recrutar para atuar em prol do interesse dos Estados Unidos e das suas empresas, lideranças políticas, presidentes de poderes, juízes de Suprema Corte e por aí vai, e a gente simplesmente não tem instrumentos de defesa contra isso. E aí, veja, gente, qualquer governo, qualquer governo que tiver um mínimo projeto de soberania, um mínimo projeto de soberania, tem que dar atenção a ter uma política de inteligência, a reformar totalmente, a mudar a formação, mudar a forma de recrutamento, mudar os padrões de acompanhamento de uma política nacional, de inteligência e de contra-inteligência, tem que mudar as coisas mais básicas, que vão desde treinamento até a gente ter um sistema de satélites próprio, de comunicação própria, para, por exemplo, nenhuma comunicação oficial do governo e de empresas estratégicas estratégicas estarem sujeitas a espionagem e monitoramento a partir de sistemas que têm relação com a economia estadunidense. Então, veja, tudo errado. Onde está a CIA no Brasil? Porra, está em muitos lugares, porque a gente simplesmente não tem política de defesa contra a CIA. Imperialismo consegue instrumentalizar a Polícia Federal para um bocado de coisa. A gente viu exemplos recentes da Lava Jato, a prisão de Lula, ao golpe de 2006, ao ataque à Petrobras, e por aí vai. E aqui eu chamo a atenção para um fato que é muito importante, que é a gente aprendeu, eu falo a gente, não só as comunistas, todo mundo, viu? A gente está tão por fora desse debate, a gente está tão afastado de um debate estratégico sobre poder político, que passa por questão militar, que passa por questão de inteligência, de espionagem, de plano estratégico, de compreensão de que dentro do mundo imperialista, na divisão internacional do trabalho, é um país soberano, é um país que detém sim essa tecnologia, é um país que tem complexidade produtiva, é um país que tem unidade nacional de fato. Não dá para ter uma política eficiente de defesa, gente, com um grau de desigualdade entre classes, de desigualdade regional que a gente tem. Qualquer potência estrangeira que quiser dominar o Brasil, por exemplo, numa situação de escalada, de tensões militares, o caminho para fragilizar o país é muito óbvio, por exemplo, investir em sentimentos separatistas e de chauvinismo regional. Os Estados Unidos, por exemplo, ele pode hoje, simplesmente ligando para o dono da meta, dizer assim, óbvio, eu quero que tu estimule o discurso de ódio contra nordestinos e o desreconhecimento, os antagonismos entre a população brasileira do Nordeste, do Sudeste e do Sul, estimula isso, cria um grande problema, impulsiona postagens como o Sul é meu país, separar o Sul do Brasil e tal, e já era, tá ligado? É muito fácil fazer isso. Ou seja, a gente é tão afastado desse debate que a gente não entende a importância, a gente não debate, isso não está... Hoje, se um candidato presidencial falar da CIA no Brasil, falar da necessidade de uma política de defesa que considere o aspecto de inteligência contra inteligência, ele vai ser chamado de louco, vão falar de teoria da conspiração e coisas do tipo. Esse grau de afastamento do debate faz com que aconteçam coisas incríveis. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que pode chocar muita gente e é provável que tirem um corte disso para fazer ataques contra mim no Twitter, na internet e por aí vai. Mas veja, a gente repudia aquele que foi o mais eficiente serviço de inteligência e espionagem da história e das experiências socialistas, que foi a Stasi da Alemanha Oriental. Veja, gente, o que a galera conseguiu fazer na Alemanha Oriental, às vezes, eu acho que a gente não menciona isso, que é o seguinte, veja, o que era a experiência socialista da Alemanha Oriental? Era a experiência socialista encravada no quintal preferencial do imperialismo fora da América Latina. Porque o que é a Europa Ocidental no pós-segunda guerra? É um quintal dos Estados Unidos. É isso. Assim, bases militares dos Estados Unidos por todo canto unipresença dos Estados Unidos na reconstrução econômica, na influência cultural e tudo que você imaginar. Então, você tem uma experiência socialista que está cercada de bases militares e que existia toda liberdade do mundo para, por exemplo, espiões dos Estados Unidos, agentes da CIA, atuarem na Alemanha Oriental, entrando na Europa Ocidental a partir da Itália, a partir da Alemanha Ocidental, a partir da França, a partir da Bélgica, da Holanda, vários programas de cooperação, de monitoramento, perseguição dos comunistas, dos militantes da luta anticolonial e por aí vai. Você tem um parque de diversões da Gringolândia em que não era problema nenhum, problema nenhum a circulação em massa, circulação em massa de agentes de espionagem, de inteligência, de vigilância, estrategistas militares e por aí vai para toda a Europa Ocidental. Nesse contexto, nesse contexto, a Alemanha Oriental conseguiu sobreviver e conseguiu evitar golpes de Estado, conseguiu evitar episódios dramáticos de sabotagem, conseguiu evitar desestabilização, conseguiu uma série de medidas defensivas efetivas contra a CIA, gente. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. por mais de 30 anos a CIA, os Estados Unidos, todo o seu aparato de inteligência foi derrotado naquele que foi o seu teatro por excelência de contenção do movimento comunista dentro do centro do sistema imperialista, que foi a Europa Ocidental. Então, veja, isso é um feito incrível. A qualidade, inclusive, do serviço de inteligência da Alemanha Oriental é tão reconhecida, tão reconhecida, que parte do sucesso do serviço de inteligência cubano está ligada ao fato de que a Alemanha Oriental ajudou Cuba a montar seu serviço de inteligência. Então, a gente fala muito que existem não sei quantos planos de assassinato contra a Fidel Castro, mais de 300, 400 planos de assassinato que deram errado. A gente fala muito da eficiência do serviço de inteligência cubano. a eficiência do serviço de inteligência cubano está ligada diretamente à contribuição da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental tinha uma expertise de serviços de inteligência em contra de inteligência que conseguiu não só vencer a CIA naquele que era um teatro ultra-desfavorável do ponto de vista continental, que é uma coisa você impedir a espionagem, a desestabilização, a contra-informação e por aí vai, quando você está cercado de aliados, você tem um bloco ali coeso e aí vamos imaginar que a Europa fosse socialista e aí uma Europa socialista enfrentando os Estados Unidos. Isso é uma coisa. Outra coisa, você está em uma situação extremamente desfavorável em que existe toda uma facilidade logística, política, institucional para espionagem, para desinformação, para destabilização, para sabotagem, para espionagem industrial. A Alemanha Oriental conseguiu derrotar tudo isso, ajudou Cuba a formar aquele que é presta atenção, aquele que é o serviço de inteligência mais eficiente da história da América Latina. Mais que a CIA, Johnny, mais que a CIA, porque Cuba tem menos recursos, menos recursos tecnológicos, menos recursos humanos, uma economia bem menos complexa, menor e por aí vai. E na prática vence a CIA há décadas. Então, o DGI, a direção de inteligência, o serviço de inteligência cubano é um exemplo para todos os países subdesenvolvidos, dependentes, que estão buscando a soberania e que precisam para isso montar eficientes sistemas de inteligência. E esse exemplo cubano veio com a contribuição fundamental da Alemanha Oriental, sem desprezar, evidentemente, o papel também da KGB nisso. do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de capacidades tecnológicas, do ponto de vista das dificuldades ali, eu diria que até o serviço de inteligência da Alemanha Oriental era mais eficiente que da União Soviética. A gente aprendeu a não perceber a dimensão estratégica importante disso no debate sobre o poder, no debate sobre o antiimperialismo. Quando a gente fala da Polícia Secreta da Alemanha Oriental, é repressão, repressão, Muro de Berlim, Aestásia, meu Deus, Stalinismo, Stalinismo. E aí, veja, não estou legitimando, achando bonito os excessos, os problemas, as repressões, as perseguições. Não, viu? Tipo assim, longe de mim. Inclusive, eu faço todo um debate há muitos anos sobre a necessidade de a gente repensar os problemas da transição socialista no século XX, não em termos abstratos de um socialismo democrático, mas pensar como vai se desenvolver a democracia socialista numa condição de cerco imperialista e tomando as medidas defensivas necessárias. Inclusive, se você quiser não acreditar na propaganda imperialista, quiser ler mais sobre a Alemanha Oriental, veja o livro lançado pelo Lavra a Palavra sobre a Alemanha socialista. Bota aí na tela, Max, é um livro muito bom, pequenininho, curto, didático, rápido de ler, que eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.